O governo federal ofereceu diretrizes para a redução do preço dos carros ao consumidor final. Lula quer carro acessível, com preço popular, para que a classe média baixa, para que o povo tenha essa possibilidade. E aqui o mercado se prepara para essa novidade. Vamos ver. O governo federal anunciou que vai reduzir impostos de carros populares em até 10,96%. A intenção é diminuir o preço dos veículos mais baratos. O desconto máximo seria 10,9 e o mínimo 1,5. E dentro dessa faixa de 10 a 1,5, você está colocando lá no 10, 10,5 até, o social, ou seja, o carro mais barato, a eficiência energética, como está sendo levado muito em consideração, e densidade industrial. A medida vai valer para carros com valor final de até 120 mil reais. A gente até a semana passada estava bem preocupado com o cenário do nosso mercado, do nosso setor. E essas notícias que foram divulgadas ontem deram um ânimo muito grande. Nossa cadeia é uma cadeia gigante, desde a indústria até o comércio de veículos, as concessionárias, influenciam muita gente, a equipe das concessionárias, os fornecedores de peças para as montadoras. E a própria montadora, a própria indústria, vai movimentar toda essa cadeia. O que foi anunciado ontem vai movimentar toda essa cadeia. E a gente está muito animado. O desconto vai variar de 1,5% a 10,96%, com base em três fatores. O valor atual do veículo. Quanto mais barato, maior vai ser o desconto tributário. A emissão de poluentes. Quanto mais limpo for o motor e o processo produtivo, maior a redução no preço. A cadeia de produção. Quanto maior o percentual de peças e acessórios produzidos no Brasil, maior o desconto. Com as medidas anunciadas pelo governo, carros populares novos voltam a ser comercializados no país por menos de 60 mil reais. Hoje, alguns modelos disponíveis no mercado custam cerca de 68 mil reais. Cerca de 50 salários mínimos. O governo federal também estuda a possibilidade da venda direta de carros novos para pessoas físicas. Hoje, esse processo só pode ser feito para quem tem CNPJ. Além disso, o Ministério da Fazenda tem a partir de agora 15 dias para ajustar o orçamento às novas medidas. Quanto menor o carro zero, mais acessível. Maior vai ser o desconto. A medida é voltada para estimular o setor que passa por dificuldades há quase quatro anos. O governo também estuda mecanismos para que a população tenha acesso a crédito mais rápido e com juros menores. As taxas atuais são maiores que 13%. Hoje, mais de 30 modelos de carros no país têm preços de até 120 mil reais e vão ficar ainda mais baratos. São carros até 120 mil reais e o reflexo na tributação vai ser o reflexo máximo de 10,72% a menos. 10,72% de redução máxima. Ocorrerão carros que o desconto do tributo será menor. E o máximo, que eu acredito que será o Quid, a gente vai ser muito beneficiado, porque o nosso Quid, o Renault Quid, vai ter a maior redução de imposto, porque é o carro mais barato e que emite pouca poluição, emissão de gases poluentes, é um carro que polui pouco. Então, ele vai estar na alíquota máxima de redução, que é a alíquota de 10,72% de redução. As novas medidas já aquecem o setor. É hora de comprar um carro zero quilômetro. A gente já antecipou o Oroque Intense, por exemplo, que estava sendo praticada 146,990, a gente já está praticando ela a 134,990, 12 mil reais de desconto num carro zero quilômetro, na Oroque Intense, que é uma picape-cabinhe dupla. Nós temos o Quid com já 4 mil reais de desconto, de 68,990 por 64,990, o Quid Zen. E já estamos vendo o psicológico do cliente de uma outra maneira. O cliente já aceitando bem o preço e já fazendo negócio, o mercado já está no outro ritmo em função das notícias anunciadas. Olha só, eu estou recebendo... E já está no outro ritmo em função das notícias anunciadas.